Deus, meu Deus Onde está tão difícil pra mim, Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde tu estás Dentro de mim, minha alma se abateu Mas tua mão, tudo me respondeu Em tua presença, oh Deus Quando eu chorar, vou me lembrar Que até aqui, tu não me sustentou Digo a minha alma, espera em Deus Pois aí me louvarei, eu me louvarei Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde tu estás Dentro de mim, minha alma se abateu Mas tua mão, tudo me respondeu Em tua presença, oh Deus Quando eu chorar, vou me lembrar Que até aqui, tua mão me sustentou Digo a minha alma, espera em Deus Pois aí me louvarei, eu me louvarei Eu me louvarei Vou me lembrar Que até aqui, tua mão me sustentou Digo a minha alma, espera em Deus Pois aí me louvarei Pois aí me louvarei Pois aí me louvarei Eu te louvarei Pra sempre louvarei Em meio às lutas Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei, Senhor Eu te louvarei Eu te louvarei, Senhor Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Obrigado.